Em Ancião, no Conselho de Leiria, um homem de 52 anos foi detido pelo crime de violência doméstica. 13 anos marcados por ameaças de morte e maus tratos físicos e psicológicos. Durante a relação, a mulher de 33 anos viveu sob medo e constante terror. Num dos episódios de agressões violentas, o homem arremessou óleo alimentar a ferver e ainda outros objetos contra a companheira, tendo também agredido os quatro filhos, que têm entre 3 e 12 anos. Durante a investigação, os militares da GNR de Ancião, em Leiria, apuraram que o suspeito de 52 anos também humilhava e controlava tudo o que a companheira fazia. Chegou mesmo a impedir o contacto com familiares, amigos ou até que fizesse compras sozinha. O suspeito acabou por abandonar a habitação, no entanto, tentou sempre o contacto com a ex-companheira, tendo até tentado manter relações sexuais. Como a mulher recusava qualquer aproximação, voltou a ser violentamente agredida. O episódio o levou-a depois a refugiar-se na casa de familiares. O indivíduo foi detido e presente esta terça-feira ao Tribunal de Leiria. Ficou em liberdade, mas proibido de se aproximar da vítima e da residência familiar.